O leão africano. Ele é o maior carnívoro da África, com mais de um metro de altura e chegando até 260 quilos. As longas pernas e espinha dorsal compacta do felino são adequadas para ataques curtos e poderosos. Mas o grande corpo se cansa logo. A maioria das caçadas solitárias falha. Assim, vários leões sobrevivem com alguma ajuda. Um bando está caçando. Um búfalo africano se afasta da manada. Duas leoas se separam em formação de ataque. O leão líder toma a posição central, rastejando sigilosamente até o herbívoro. Juntos, eles lançam um ataque coordenado. Garras afiadas agarram a presa e se retraem para evitar que se quebrem. O grande macho enterra os caninos até 7 centímetros de profundidade para a mordida fatal. Como não consegue quebrar o pescoço grosso do búfalo, ele estrangula a vítima apertando sua traqueia, cortando assim o suprimento de oxigênio para o cérebro. Há populações de leões espalhadas por toda a África, da África do Sul até a Somália, se estendendo a oeste até o Senegal. As populações mais fortes sobrevivem até no deserto mais rigoroso, onde a temperatura da areia ultrapassa os 38 graus Celsius. São caçadores oportunistas e às vezes caçam seres humanos sob as condições adequadas. Leões matam mais de 100 pessoas todos os anos. Mas os seres humanos mataram centenas de milhares de leões no último século.